Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Dias Nublados da autora nacional Dani Fran, publicado pela editora Empírio. Esse livro é um drama extremamente bem escrito, extremamente tocante, um livro que mexeu muito comigo e eu quero tentar passar pelo menos um pouquinho do que eu senti lendo essa história para vocês. Esse livro é uma das narrativas mais delicadas, mais singelas, que eu me lembro de ter lido nos últimos tempos. A autora tem uma meiguice nas palavras, uma suavidade na escrita dela, que é uma coisa impressionante. Esse livro vai contar a história da Isadora, ela é uma brasileira, artista plástica, que está morando momentaneamente lá na Itália, na cidade de Florença. Então ela está muito ansiosa, muito eufórica, porque finalmente ela vai inaugurar sua primeira exposição em uma galeria lá na cidade de Florença. Só que nas vésperas da inauguração da exposição dela, acontece um incidente, um trágico incidente lá, o que obriga a galeria a adiar essa exposição. Então vai acontecer mais dali alguns meses. Então nesse meio tempo a Isadora decide voltar para o Brasil para curtir a família, para descansar em casa, aproveitar esse tempo, já que ela tem tudo pronto para a exposição dela lá e não teria nada para fazer no momento lá na Itália. Então a Isadora está na cidade de Curitiba, que é onde mora a família dela, os pais dela, é a irmã mais velha. Então ela está curtindo a família, está revivendo alguns momentos da vida, pensando na vida dela, tentando se situar novamente ali na casa dos pais, quando um acontecimento terrível vai abalar completamente com as suas estruturas de todos ao seu redor. A vida dela vai mudar completamente, uma perda muito grande vai ocupar todo o espaço da vida dela, dos pensamentos, de tudo que, tudo ao redor dela vai ser perda, vai ser luto, vai ser tristeza e saudade. Eu imagino que esse livro foi assim tão tocante para mim, tão escrito de uma forma tão delicada, por a autora ter passado por uma situação semelhante. A autora perdeu a irmã mais velha no acidente de carro, um trágico acidente de carro. Então ela tinha assim propriedade para falar sobre tristeza, sobre luto, sobre perda. Então esse livro assim, eu tenho certeza que ele vai tocar muitos corações, assim como aconteceu comigo. Essa leitura era uma coisa assim que eu precisava ler, era o livro certo, naquele momento em que eu li aquilo, era exatamente esse tipo de livro que eu estava precisando para acalmar meu coração. Depois de muitas leituras assim, bastante pesadas e agitadas, eu sempre gosto de intercalar com uma leitura mais leve, divertida, ou mesmo que seja uma leitura com drama, mas que seja uma coisa suave e delicada. Então esse livro, essa leitura veio a calhar na minha vida no momento exato. Além da perda e de saudade, do luto, ele vai falar também sobre amizade. A Isadora aqui na história vai ter um grande amigo, que é o Francesco, é um amigo italiano que vai ser o vizinho dela lá em Florença. E esse amigo vai mostrar assim uma pessoa assim, que ela pode contar em todos os momentos de sua vida. Não só nos momentos felizes, de balada, de alegria, mas também nos momentos de tristeza e dificuldade na vida dela. E o clima que a autora colocou dentro dessa história aqui, nossa, é tudo a ver comigo. Tem tudo que eu mais gosto. Aquele friozinho de Curitiba, aquele vento, aqueles dias nublados mesmo, como o próprio título já cita. E Curitiba é uma cidade que eu amo, principalmente por causa do clima dela. Então foi assim, o melhor livro que eu podia ter lido nesse momento da minha vida. A trama não segue um ritmo linear, a linha do tempo. Então você tá no presente, aí de repente a Isadora volta com lembranças do passado. É uma mistura, mas você consegue se situar direitinho aqui dentro da história. Enfim, é uma história doce, delicada, tocante. É aquele tipo de história que vai te abraçar, você sente aquele quentinho no coração ao ler esse livro da Dani Fran. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu não quero estragar a surpresa de quem for ler. Eu quero que vocês se surpreendam, assim como eu me surpreendi com todos os toques de drama, de romance, a delicadeza em si da narrativa da autora. Eu quero que vocês sintam assim como eu senti. Eu só posso dizer que vale muito a pena a leitura. É mais uma autora nacional que eu conheço e que eu já me apaixonei pela escrita dela. E o melhor, ela é daqui da cidade de Maringá, então eu quero muito conhecer a Dani. A Kelly também, que eu li recentemente o livro dela, O Estranho Contato. A Kelly e a Dani são irmãs, tem o site Irmãs de Palavra. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E eu espero que eu possa conhecer pessoalmente a Dani e a Kelly, assim, muito rapidamente. E eu vou registrar tudo para mostrar para vocês, que elas são incríveis, são autoras maravilhosas. Eu tenho certeza que são pessoas incríveis também. Então essa foi a dica de hoje. Esse livro está disponível também no Kingdom Unlimited. Então se você tem o Kingdom, não perde a oportunidade de conhecer essa história, de conhecer essa narrativa maravilhosa, que te abraça, que te deixa quentinho, assim. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E depois que vocês lerem, corre aqui me contar o que vocês acharam, se eu estou certa, na minha opinião, quanto a essa história linda. Então essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhuma atualização. E é isso aí. Beijo e até o próximo. Tchau!